Mas com Deus na frente ninguém vai me derrubar Aprende de mim, tudo vai dar certo E a confiar que Deus está proberto Quando você tem de me desistir Se é em frente eu estou aqui Procicata, procicata Quando a nossa vida com Deus contigo está Quando a nossa vida...